Doutor Conrado, eu gostaria de, para começar o primeiro programa, nós vamos fazer dois programas, um nesta segunda-feira e um segundo na próxima, eu gostaria que você apresentasse um pouco da sua vida, como é que o senhor decidiu estudar a engenharia biomédica, como é que chegou na fototerapia? Sim, é, na realidade, eu sou dentista de formação, trabalhei muito tempo na clínica e sempre procurei inovações, porque eu nunca, eu queria, desde a minha formação, eu queria acabar com aquele barulhinho de alta rotação. E num dia, dentro do, eu estava trabalhando em São Paulo, aí vi dizer que o laser estava chegando aqui no Brasil e teve uma palestra no consultório doutor Osmar de Oliveira, que era comentarista da Band de Esportes, faleceu algum tempo atrás, e chegou um professor dos Estados Unidos e começou a dar uma palestra sobre laser, né? E eu, de fato, eu me interessei muito, perguntei, fiz muitas perguntas e depois ele me falou o seguinte, se eu estou voltando para os Estados Unidos, se alguém quiser um aparelho, eu posso trazer. Quanto custa? Mil dólares, ele traz um para mim. E eu, daquele tempo, isso foi em 93, 95, né? E ele foi levar esse aparelho no meu consultório em Alphaville, ele falou assim, Conrado, você foi um dos que mais perguntou, foi o único que comprou o aparelho de 80 pessoas que estavam lá. O que você espera do laser na sua profissão? Assim, além de tudo que você falou, da fotostimulação, bioestimulação, tal, da parte de sanguínea, eu gostaria que o laser pudesse tratar um canal, pudesse cortar um dente para substituir o alto avotação, né? Que pudesse esterilizar. Assim, mas o laser corta uma chapa de aço, por que que não vai cortar um dente? Você tem umas ideias interessantes. Vai para São José dos Campos, nós estamos montando um centro de laser lá. Então, eles estavam montando um centro com professores do Maiti, pessoal de Montpelier da França, pessoal da Índia, enfim. Todos eram engenheiros e físicos, eles não tinham conhecimento da saúde. Então, eles precisavam desse conhecimento para que pudesse avançar no processo, né? Então, toda vez que eu vinha para Alphaville, que eu ficava uma semana no interior, outra semana em São Paulo, eu tirava um dia para vir para São José dos Campos. E aí, dentro da universidade, a gente discutia muitos papers de lasers. E eu comecei a aplicar essa luzinha, né? Na época, um feixe de luz muito pequeno, de um milímetro, eu comecei a aplicar dentro de alvéolos de terceiro molar. Quando extraí um dente, eu tinha muito problema de pós-operatório. Inclusive, tem um programa que está no ar dessa semana, nós estamos falando do nico e das capitações que advêm de extrações mal-sucedidas por conta, não do profissional, mas do organismo do paciente, né, doutor? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E o nico, ele tem a proteína Hunter, que vai ser um indutor de câncer, né? Então, é bastante importante a gente ver essa odontologia biológica já hoje em ação, né? Sim, tirando focos de infecção, essas coisas. Então, nesse caso, por exemplo, eu extraí o dente inclusivo, eu ficava 30 dias dando antibiótico, anti-inflamatório, a dor muito forte, edema. E quando eu aplicava a luz dentro do alvéolo, em 48 horas eu tirava toda a medicação. E quando eu aplicava a luz dentro do alvo, em 48 horas eu tirava toda a medicação.